Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocus, trazendo notícias, é isso que importa, deixar o canal movimentado, ativo, esse mês eu vou ver seu batalho para manter o canal com os 3 vídeos diários, porque senão complica demais essa vida de youtuber. E o tema desse vídeo é falando da PC, como é que está a PC, o que a galera está falando, fala só um pouquinho, hypar um pouquinho a PC que logo logo também está vindo. Mas antes de começar esse vídeo, você sabe que tem que fazer o mês de ano no canal, então se o canal merece o Valeu ou Pix, fique à vontade de fazê-lo se você quiser e puder, claro. E se você não puder uma coisa ou outra, tudo bem, só te peço algo que é de graça, ajuda muito o canal, que é like, deslike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição. E se você puder aguentar as propagandas, nós agradecemos, porque isso favorece o nosso AdSense, que é o nosso chapeuzinho aqui, que a gente ganha trabalhando aqui, fazendo vídeos e tal e tudo mais. E também o canal tem o patrocínio da plataforma nova, então se você quiser comprar qualquer coisa da nova, use o nosso link de desconto. Cursos baratos, pequenininhos, valor que cabe no seu bolso e use o nosso link de desconto. Também temos a indicação do aplicativo Estúdio Aqui, use o nosso link, e você pode utilizar o aplicativo na versão free e na versão premium, para estudar ciclos ou a semanal, no caso. Também temos a parceria com o curso Corrente Jurídica da minha colega de trabalho, Vanessa Mossul. E se você comprar qualquer coisa aqui no curso que você goste, queira e se interesse, use o nosso cupom de desconto, que é PowerFox, que você ganha 10%. E também temos parceria com o nosso colega de trabalho, nosso amigo e parceiro, que é da Civil, o Juan. Também tem o cupom de desconto, que é PowerFox2023. Certo, certo. E vamos, né, falando de Polícia Civil. O que que eu peguei aqui? A galera postou algumas coisitas, e vamos ver o que que eles postaram no grupo. Aqui, olha, a galera falou aqui. Parabéns, governador, pela atenção na segurança pública. E com relação a civil, aí não é o Helder que respondeu aqui, atravessado. Deve ter sido algum assessor dele, né? Fala assim, boa tarde, o governo do estado prevê a realização de novos concursos públicos para os próximos meses. Todas as informações oficiais sobre os processos seletivos do estado serão divulgadas pelos canais de comunicação da CEPAD. Fique a tempo. Hashtag equipe Helder Barbalho, viu? Nesse caso aqui, não é ele, tá? É uma equipe dele lá, porque eu, por exemplo, eu que faço as coisas aqui. Por exemplo, um monte de mensagens no Instagram, milhares eu não acesso. Algumas e outras eu acesso, eu confesso, porque é a falta do hábito. Eu não sei muito mexer no Instagram, comprei curso de Instagram, mas não tive tempo de acessar. Perdoe-me, tá? E também é o tempo e tudo mais. E outra coisa, se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, maratone a playlist da PC do canal. E você vai pegar todas as informações e é um geralzão, né? E logo, logo nós teremos esse concurso da PC. A grande questão é, será que a banca organizadora do concurso da PC, que foi divulgado lá em agosto pela secretária de planejamento, pelo diretor-geral, secretário de segurança, que ia ser logo. Tipo, já ia ter esse edital e até agora, niente, nada. E o engraçado é que ainda tem gente que comenta que esse vídeo não fala nada. Porra, meu, se não falar nada, o que tu tá fazendo aqui no vídeo que não fala nada, meu irmão? Eu acho engraçado, né? A pessoa não acrescenta em nada, ela acha que, só porque ela sabe, o universo inteiro tem que saber. Nem todo mundo é tão inteligente quanto Vossa Excelência. Então, o canal tá pra isso, pra levar a informação justamente pra aqueles que não têm informação, certo? E essas pessoas que acham, se acham melhores que jazzam, deixa que a vida toma conta. Não precisa fazer nada, a própria vida faz o resto. Vamos lá, continuando. Eu falo assim, vai ter, PC também vai ser CESP? Nós estamos nessa ideia, porque já pegou PM, já pegou bombeiro, pegou a polícia de Pernambuco. Tá pegando todo mundo, parece gato e festa, né? Enfim, vocês sabem o que eu tô dizendo. Parece menino bonito e menina bonita que pega todo mundo, mais ou menos isso, pronto. Vai sair 5 ônibus daqui da Bahia, rumo ao Pará. Vamos chegar em peso nesse concurso. Olha, a galera querendo fazer concurso da PC, né? Mas tá certo. No caso, galera, eu tô pensando em fazer isso, sabe? Ir pra Pernambuco de busão. 400 reais a passagem, né? Só que, porra, ficar no ônibus sentado é punk. Mas, enfim. Acho que o próximo mês sai a banca. Não saiu é nada, cara. Nós estamos em pleno novembro e nada, nada, nada. O último foi assim. Primeiro PM, bombeiro e depois PC. Com essa aprovação da nova lei da PC, sei como vai ficar. Não sei como vai ficar. Acho que ele quis dizer isso, a pessoa. Eu acredito que a banca também vai ser CESP. Que Deus nos ajude. Vamos lá. No estado do Pará, não é permitido prova de certo ou errado. Agora, não sei se é decreto ou lei. Pois é, esse pessoal cria essas informações aqui. Cara, eu nunca vi isso. Por exemplo, eu fiz uma prova do TJ ajuizado. Era certo ou errado. Não sei por que eles estão. E TJ, né? Não sei por que. O pessoal falou que até na Civil, está na Lei 022. Se você souber onde é que está, comenta aqui nos comentários. Para a gente poder saber o artigo para pesquisar. Senão, eu vou ter que ir lá pesquisar esse treco lá. Certo? Certo. Vamos lá, continuando. Se tem mais alguma coisa aqui. No estado do Pará, posso estar equivocado. Mas, creio que isso não proceda. Eu também não sei, cara. Eu acho que é mais uma decisão do órgão. Na Lei Complementar 022, diz que a prova deve ser de múltiplo escolha. Não sei também. Sabe dizer o artigo? Não encontrei. E tal, e tal. Mano, o coração velho aqui quase parou pensando que era PCPA. Postei e só depois, quando repostaram a mensagem, alertaram que era da PC Pernambuco. Desculpa, ainda temos tempo para o papilho. Pois é, né? Eu até falei no vídeo da PC Pernambuco. Não dá para confundir, galera. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Mas, tudo bem. Às vezes, a pessoa está lá na emoção e acaba se confundindo. A verdade é que nós temos que estar o tempo todo estudando. Por exemplo, aqui. Como eu vou fazer a prova da PM para oficial, né? Então, eu estou fazendo aqui a prova. Essa aqui é a prova de praça Santa Catarina. Eu fiz a de oficial. Até que eu não me saí muito mal, né? Tem que melhorar algumas coisas. Porque eu gosto, gente, de fazer prova por segmento. Por exemplo, em Direito Constitucional, eu estou errando uma ou duas questões. Esse percentual de erro de duas questões que me incomoda. Porque eu gostaria de acertar tudo, né? Mas, a gente vai lutando, vai lutando. E é uma das coisas que eu vou tentar fazer aqui no canal. Trazer as provas do SESP. Para quem vai fazer praça e vai fazer profissial. Quiser assistir, trazer um resuméco aí das coisas que o SESP gosta de trabalhar em cada disciplina. Muito bacana. As provas do SESP, galerinha, são bem trabalhadas. Eu gosto. Não é decoreba, é uma mistura de decoreba com jurisprudência, súmula. É uma prova muito inteligente. Eu gosto muito. Se for SESP também na prova da PC, show de bola, né? Tem uma esperança de passar. Vamos lá. Vai matar outro. Aconteceu comigo também. Eu olhei rápido. Olha aqui, essa imagem aqui, tá vendo? Não tem como confundir, né, galerinha? Não é o Helder. Aqui é uma bandeira diferente. Mas essa mulher aqui, ela é bem bonita. Pistolão lá na cintura e tudo mais. Enfim, é isso, tá? As informações que eu tenho pra trazer. Só pra hypar conteúdo no canal. Porque o canal vive de conteúdo. Se eu paro de postar, gera um problemaço. Mas é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Bora pra frente. Bora estudar. Logo, logo sai o nosso concurso. E eu vou me engajar muito. Porque PC é a minha praia. É o local onde eu quero estar. Mas pra isso, tem que estudar. Não há milagre. Tem que estudar. Arregaçar as mangas e ir pra frente. Tudo bem? Qualquer coisa, comenta. Se você quiser entrar nos grupos que eu tenho da PC. É só você comentar aí. Que eu vou ver quem quer entrar. Eu jogo o link e você entra. Tudo bem? Porque se não, se mandar no meu zap. Vai ficar muita mensagem. E eu não vou poder ver. Às vezes, porque tem muita mensagem que eu nem vi. Muita mensagem. Tá bom? Então, se você quiser entrar no grupo. É só colocar aí. Quero entrar no grupo. Que eu jogo pra você o link. E você entra. E outras pessoas também vão ver a mensagem. Acaba entrando. E assim, o grupo vai crescendo. E espero que você não brigue no grupo. O grupo é pra levar informação. E trazer informação. Compartilhar conteúdo. Compartilhar conhecimento. E não pra brigar. Se você é de um partido B, C, D, F, Y, Z. Não interessa. Fique com você. E não queira evangelizar politicamente a galera. Porque todo mundo é adulto. E tem poder cognitivo de decidir. O que é melhor. O que é pior. Tanto que é feito isso no sufragio. Quando nós elegemos nossos representantes. Cada um escolhe o que quer. Tudo bem? É isso. Meu nome é Paulo Canapa e Fox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é. Deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Tô com a seletinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E eu tô com dor no ombro, galerinha. É isso aí.